Fala pessoal, aqui é o Drid, bem-vindo a mais um V-id... Foi boa essa... Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Pati... Eu não sei mais esse pra ver. Não, não é quem tá falando, não, vamos de novo, de novo. Vai, vai. Pro part. Fala pessoal, aqui é o Pati, bem-vindo a mais um V-id... Aqui é o Pati, gente. Fala pessoal, aqui é o Pati, bem-vindo a mais um V-id... Nossa, ficou boa. E na parte que faz o... É, 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 é... Como tá, com esse castigo que fica dando zoom e tirando assim na parte... É, 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 é... Que é o que o Marcos fazia. É quase eu infartando, né, nessa porra Ai, ai, mano, já começou uma bota Ai, Dredd, ah, vai tomar no seu cu Você já começou me derrubando já Não fiz nada, nem nem você Você caiu porque é bobo Você caiu porque é bobão Ah, como você é otário Você caiu de bobo, mano, nem nem você Você não vai me tirar de maluco agora Você tá louco Você tá louco, cachoeira Tá louco, cachoeira Ah, então foi pelo caminho errado também, no cu também Achei que dá pra ir pelo telhado aqui, pra dar aquela patifadinha Tentei dar aquela patifadinha Meu carro agarra uns negócios ridículos, velho Eu me sinto um retardado mental jogando de Caddy Ah, não Caiu, morreu Pagueceu Cara, que raiva que me dá jogar, né Caddy é um bagulho que me dá, mano, um pouquinho de câncer Assim, jogar com ele, tá ligado Nossa, me dói a alma Eu me divirto, isso que é uma bosta, né, como a gente é trouxa, mano Mano, mas é divertido Eu jogar com coisa de retardado, mano É divertido? Essa é a graça Ah, é divertido quando você não é retardado Eu sou um retardado todos os dias da minha vida A hora que eu pronuncio eu sou um retardado É, eu acho divertido, assim, quando eu vou brincar de ser retardado uma vez na vida Uma vez na vida? Quando é, tipo, a cada três minutos É, você quer falar, quando é que você parou de brincar? Então, você começou Começou e não parou lá, essa porra Tu convencei e estou até agora E quem escuta o nosso teste deve achar que a gente te odeia, né? Você está jogando de ré com o cad aqui? Nossa, você então dá ré no cad Que bosta Oi? Piadinha aí Que bosta Que bosta Não, é, eu quero te falar Quem escuta o nosso teste deve pensar que a gente te odeia muito, velho Hoje de manhã, a primeira coisa que você falou pra mim foi Eu queria matar você e sua família É, muito amor, velho Eu também, né, mano Nove horas da manhã O cara veio querer ficar me ludibriando Mano Ah, mano, não dá pra passar essa parte não A galera que está assistindo esse vídeo já foi pra escola de manhã Provavelmente às seis, cinco horas da manhã E você está aí reclamando de acordar às nove Pô, hoje fazia uns quinze anos que eu não levantava às nove horas da manhã Há quinze anos Nem se você tivesse... Nem se você tivesse... Mano, é impossível essa parte aqui, Pati Você estudava de manhã ou de tarde? De noite Eu já passei, eu passei de primeira Eu passei de primeira Sério, eu estou aqui faz tipo 37 minutos, mais ou menos Cai com o meio do carro em cima do meio do telhadinho Ele se equilibra como se... Agora eu travei na rampa, olha que gostoso Chegou todo mundo aqui Olha só, quem está em primeiro? Só chora, só Chora Não vou perder Chora Perdeu a corrida agora, chora Meu Deus, tem quatro voltas Mentira Mentira Ah, tá Já pensou que inferno jogar quatro voltas? E o pior é que eu apertei pra baixo ali, eu estava na quarta colocação Eu achei que era de quatro voltas, eu me assustei de verdade É, então eu também, na hora que eu olhei, eu também apareceu ali Aí eu por um segundo passei e falei, não, não é Não é Ah, alguém vem aqui e bate no meu bumbum Vem, 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 vem Ah, bate no meu bumbum Ih, fodeu mano, não consigo passar numa parte aqui O carro não tem força Vai, carro bumboloide Tá todo mundo preso na mesma parte que eu aqui ainda Naquela parte do telhadinho Mano, é muito fácil, eu passei de prima Eu tô até com medo de voltar Ah, então, agora eu tô conseguindo passar, só que eu travo lá em cima na ponta da rampa Ele não pega velocidade Foi sorte mesmo, se tiver que passar aqui de novo, você não consegue nem fudendo Fazer o que, né? Algumas pessoas chamam de sorte, outras chamam de habilidade Outras chamam de... Eu chamo de retardadice mesmo Nossa Nossa Que agressivo, gente Olha isso Eu não consigo nem parar ali, eu tô passando o reto Agora, fudeu, tem um salto aqui, sério Que não dá pra fazer de cat Tipo, não dá Não dá mesmo, assim Não dá Não dá pra fazer Ah, vai tomar no meu cu? De cat Já estou ficando... Vai Vai, vai Sai, sai, sai Sai, sai A gente podia usar esse vídeo pra recrutar pessoas pras rachas também, né? Bem... Eu só queria passar dessa parte aqui, eu não me importo mais nada Tipo, do que você falar aí Nossa, que grosso, meu Eu só quero passar dessa parte aqui e os meninos não deixam Deixa os meninos passar Falta dois checkpoints pra acabar essa bosta aqui Vocês estão presos a dois... Mano, nós três aqui E o pior é que os retalhados não atrapalham o outro Aí ninguém passa É... Um empurrando o outro aqui, ó Mano, tinha um caminho obviamente certo pra fazer aqui na peito Deixa eu te fazer o errado Por que sou besta, sei lá Ai, não vai, não dá, Patife Nossa, você teve muita sorte aqui, Patife Tipo, bastante assim mesmo Não tive Muita sorte Se a gente volta aqui, eu gravo de novo e passo de novo Então tá Ó, o maluco passou Eu agora vou colocar uma cena do replay De eu fazendo esse negócio de novo Como se eu estivesse fazendo outra vez, assim, tá ligado? Aí todo mundo fala Nossa, como o Patife é bom É, eu agora todo mundo passou de uma vez Agora pararam de se atrapalhar Um passou, passou geral Parou geral Passou geral Nossa, aqui na frente fica impossível Eita! Mano, aqui na frente ficou impossível. Sério, você achou isso aí difícil? Imagina você passar por quatro desses... Não, mas não era difícil aquilo ali, era que estava impossível mesmo porque os caras não deixa. Não, aqui tá difícil mesmo. Difícil de ver... Ah, não, até aqui foi fácil. Ah, mano, a real é que assim, nada pra mim é difícil, entendeu? Porque eu sou uma lenda. É, o pessoal tá todo concordando com você aí. Todo mundo bem feliz mesmo assim. Ficar falando várias verdades assim na cara das pessoas. Tipa, verdades. Verdades aí! Ó, só falta pressão. Ó, tá todo mundo passando tudo de primeira aqui numa só... Ih, só porque eu falei, o maluco caiu lá. Fudeu, viado. Agora que eu vi que vocês chegaram onde eu tô aqui, mas... Eita porra! Deu medzinho. Eu tenho velocidade suficiente. Eu quero no mesmo lugar que eu quero. Eu não sei se aqui eu preciso pegar velocidade ou se eu posso só passar de boa. Acho que dá pra passar de boa aqui. Ih, caralho, precisa de velocidade. Ai, filha da puta, consegui. Ah, não. Ah, essa volta aqui é desnecessária, hein. Caralho! Nossa, o último checkpoint é o mais difícil do jogo. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu vou devagarzinho, galera, porque eu acho que se eu errar aqui o cara vai me ultrapassar. Ele tá bem na cola aqui. Foi rápido, mano. Aê! Pã, pã, pã! Olha, sem as mãos. Mãe, sem as mãos, ó. Pá! Sambém, sambém na cara do Drizzy. A gente vai se ver no Patif. Lá vou eu. Lá vou eu. Cadê você? Nossa! Nossa, teremos um NC? Teremos, André? Não, lógico que não André, teremos um NC Eu ia acabar o vídeo, jovens, mas eu não vou Eu vou esperar um NC Não vai ter NC Você não vai conseguir Vou Não Não dá, é muito difícil E esse é mais de boa que o último Calma que eu vou sim Estamos todos na expectativa aqui, música de tensão aí no fundo Mano, olha esse NC, moleque Calma Sai O maluco te trolaram Você fudeu Terminei, terminei Consegui Melhor Foi por pouco que eu tomei NC Eu acho que todas as pistas deveriam ser assim Eu em primeiro, você no NC, é o justo Eu acho que eu não tomei NC, tá louco? Ah, não tomou não Olha o Patife tá editando vídeo Pra parecer que eu tomei NC Olha que filho da puta Os caras me conhecem, eles sabem que eu não tenho esse poder Eles sabem que eu não sei se passa a sua senha Olha que filho da puta Eles estão cientes disso Eu não tava me dando pra quem você tava falando que eu tinha tomado NC Agora eu entendo Já tá alguns minutos rolando Filha da puta Digue-se Não pode enganar os inscritos Entendeu? Então tá, como é que era a última rampa? Como é que era a última rampa? Se você falar a última rampa agora Como é que era? A última rampa era que você passava nela e ia pra cima Nossa Quando você passava na rampa assim, o teu carro O último checkpoint Era um monte de quadradinho Nossa, a gente sabia mesmo do final Viu? Eu tô falando que eu terminei, mano Tá enganando seus inscritos Pessoal, assim, vamos terminando mais esse vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito O canal do Drizzy tá aí no topo da descrição Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patrícia que ficou em primeiro E do Drizzy que tomou a NC, né? Que ficou em segundo E o Patrícia editou pra tomar a NC Fui!